Juliana, dependendo do tempo que essa situação toda se estender, nós podemos cravar que não faltarão recursos para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul e que os empregos serão mantidos? É uma aposta bem audaciosa, Karen. A gente não sabe ainda qual é o tamanho da necessidade do Estado para conseguir se reerguer. A gente está vendo aí uma realidade que talvez estivesse muito longe do que era o nosso imaginário no começo dessa história. A gente está vendo aí cidades completamente, que estavam completamente embaixo d'água, cenas aí que escandalizam, um monte de carro, tudo perdido, plantações, animais. Então, acho que é um pouco cedo para a gente cravar que, olha, não faltarão recursos. Não tenho dúvida que a gente vai ter o poder público em cima disso. Claro, é interesse de todo mundo que o Estado se reergue. A gente está falando de um Estado que tem uma participação importante dentro do PIB, na produção, inclusive. Então, isso também faz muita diferença no momento de pensar essa reconstrução. Mas é muito difícil a gente garantir que todo recurso vai ser canalizado, porque a gente também tem que lembrar que o Brasil ainda está numa situação complicada. Ainda não faz o seu dever de casa olhando para as questões fiscais. Então, a gente também tem problemas que são de uma esfera bem mais ampla. Mas acho que, sem dúvidas, não faltarão esforços. Agora, garantir manutenção de emprego, garantir todo o apoio necessário, a gente está vendo planos aí que são interessantes. Mas a gente precisa ver como as coisas vão ficar. E, Wilson, essa crise no Rio Grande do Sul pode se transformar numa oportunidade política para o presidente Lula? Como é que você avalia as medidas que foram anunciadas até agora? Então, Karen, pode ser realmente uma oportunidade, porque o presidente Lula tem sensibilidade e inteligência política para se aproveitar de momentos como esse. Ele... é oportuno ele mandar um gaúcho para criar um Ministério Extraordinário de Recuperação do Rio Grande do Sul? É oportuno. É oportuno ele fazer isso com rapidez e mandar para lá alguém que tenha alguma articulação? Sim. Mas mandar um político gaúcho que não tem o menor conhecimento técnico daquilo que está acontecendo e de como recompor a situação do Estado, deixa de ser oportuno e passa a ser oportunismo. E não dá para pensar que não seja um oportunismo eleitoral. Por quê? Porque o Pimenta é um candidato potencial à sucessão do Eduardo Leite. Uma coisa até meio constrangedora, você botar um adversário político de um governador de um Estado que está numa situação de calamidade como essa. Então, e a gente precisa levar em conta que também o Lula procurou matar dois coelhos com uma cajadada só, ou seja, ele precisava tirar o Pimenta da Secom, porque ele não estava satisfeito com a atuação do Pimenta, e resolveu dois problemas, mandou o Pimenta para o Rio Grande do Sul. Agora, claro, ele tomou algumas atitudes corretas de suspender a dívida do Rio Grande do Sul por três anos. O Estado já estava muito endividado antes dessa catástrofe, mas estava conseguindo pagar as parcelas da dívida adequadamente. Mas a suspensão é uma medida adequada. Mandar recursos para lá, para as vítimas, diretamente para as vítimas, é uma medida adequada. Eu acho que tem uma oportunidade. Não pode transformar isso em oportunismo eleitoreiro. Obrigado.